Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal do Ateliê Fios e Pet, seu canal de costura criativa e petwork. Olha que coisa mais linda a gente vai fazer hoje, uma carteira porta celular, eu sei que já tem várias aí no YouTube, mas esse aqui é com o meu jeitinho de explicar e eu estou dando aqui algumas dicas para vocês no decorrer do vídeo, quando você esquece de botar a etiqueta, quando você não tem o mosquetão, o que você pode fazer, como você pode substituir, tem esse detalhe aqui arredondado, olha, do bolso do celular, enfim, é um vídeo que tem muita dica, então eu, se fosse você, não adiantava, ficava aí para poder assistir tudinho o que você tem direito, tá bom? Pessoal, quem gostou já dessa peça, quer adquirir, é só entrar lá no nosso site, que é www.ateliêfiosepetbycris.com.br ou também você pode adquirir pela Shopee, tá? Nós também temos agora a loja lá na Shopee, é só você procurar também o Ateliê Fios e Pet by Cris, vai aparecer lá na nossa página com todos os nossos produtos, ok? Então é isso, pessoal, chega de muita conversa aí, vamos embora para o passo a passo! Então vamos lá, pessoal, vou passar para vocês as medidas do que a gente vai precisar. Aqui, olha, eu cortei um pedaço desse tecido, onde está bem centralizada a minha bicicletinha, que eu queria dar um destaque para ela, é claro, né? Esse tecido aqui é maravilhoso, até separei ele aqui para mostrar para vocês. É de uma delicadeza, olha isso, coisa mais linda, gente! Ele vem todo assim, está vendo? É um tecido digital, lá da nossa parceira aqui do canal, a Pet Work Curitiba, tá? Vai estar passando aí os dados dela na tela, tem o WhatsApp também, E nós temos um cupom de desconto, que é PETCRIS, tudo junto, tudo maiúsculo, tá? Comprando lá no site com o nosso cupom, você tem 5% de desconto, sem compra mínima agora, tá? Então, esse tecido lindíssimo vocês encontram lá, esse de poazinho aqui também, tá? Então, eu tive o cuidado de cortar aqui para não perder, né, o desenho da bicicletinha. Então, tecidos assim, tipo uma mandala, bonita, aí vocês procurem também sempre centralizar quando for fazer uma peça assim, que dá um destaque maior, tá? Essa frente aqui do bolso está medindo 13 por 16 de altura, tá? O forrinho, eu cortei um pouco maior, né, que eu gosto de trabalhar assim maior mesmo, ó. Está vendo? Depois eu vou costurar aqui, e aí vai acabar sobrando. E aqui eu estou com os retalhinhos, olha, eu trouxe assim para mostrar para vocês, retalhinho de nylon dublado. Não se joga nada fora, isso aqui a gente aproveita, e nada, não vai aparecer, não fica alto, não vai aparecer a linha porque é vermelha, vai ficar perfeito também como se fosse inteirinho, tá? Esse nylon dublado aqui, ó, tem muita gente que tem dificuldade de achar, aqui na minha cidade, por exemplo, não tem. E o jeans matelaçado, olha, ele já vem com uma mantinha aqui dentro, e aqui é forrado com o TNT, tipo um sanduíche, né? O jeans, a manta e o TNT. Então, o jeans matelaçado, nylon dublado, couro montana, ó, que a gente vai usar também na nossa carteirinha, tá? Botão emantado, tudo isso também da nossa parceira aqui do canal, a JJ Fivelas, tá? Tem o contato do site deles aí na tela, e eu também vou deixar na descrição do vídeo. ir lá com o nosso cupom, que é PETBYCRIS, tá? Cuidado pra não confundir um cupom com o outro. Você tem 10% de desconto no site deles, tá ok? Então, PETWORKURITIBA é PETCRIS. JJFivelas, PETBYCRIS, ok? Tendo dúvidas, vai estar tudo na descrição. Bom, essa parte aqui, que é a parte do corpo principal da carteirinha, ela mede 39 por 13. Tanto o jeans matelaçado, quanto o forrinho. Esse eu vou deixar aqui no cantinho reservado por enquanto. Vamos fazer primeiro aqui esse bolsinho, que aí conforme a gente for avançando, eu vou passando a medida das outras coisas pra vocês, senão fica muito chato. Ó, eu vou colocar o meu forrinho aqui pra cima, ó, em cima do nylon dublado. Vou botar essa parte da espuminha pra cima, tá? E aí eu vou colocar o avesso tecido com o lado da espuma do nylon dublado. Se você não tiver nylon dublado, gente, não vai deixar de fazer por causa disso, tá? Pode ser também com manta R1, pode ser até com uma entretela esse bolso. É que eu gosto que tenha um fofinho assim, que é pra proteger mais o celular, tá? Ó, e vou colocar o tecido da bicicleta pra baixo. Então vai ficar frente com frente. E aí eu quero dar um tchan diferente, né? Que é pra não ficar sempre a mesma coisa. Acho que esse arredondado aqui tá bom. Eu vou pegar a tampa de uma latinha que eu tenho, ó, e eu vou ter o cuidado também de fazer o desenho sem pegar na minha bicicleta. Então, ó, eu vou fazer esse arredondado aqui. Ó. Aí você vê o desenho que você tem pra você centralizar bem, tá? Eu quero que um lado fique arredondado. E aí nós vamos costurar, ó. Vou mostrar pra vocês. Só me organizar aqui. Pronto. Nós vamos deixar a parte de baixo aberta, tá? Nós vamos costurar aqui, ó. Pezinho de máquina. Faz o retrocesso. Vem. Costura bem em cima do risco dessa vez, tá? Ó. Vem aqui. Pezinho de máquina. E desce reto. E aqui embaixo a gente vai deixar aberto que é por onde a gente vai desvirar. Ó, pessoal. Vamos cortar aqui o excesso, ó. Principalmente aqui na curva, tá? Aqui nesses cantinhos a gente também dá uma chanfradinha assim, né? Na diagonal. Daí fica melhor também pra desvirar. Aqui eu cortei bem rente a costura. Nem precisaria dar pique, ó. Mas pode dar uns piquezinhos pequititinhos. Que é pra desvirar perfeitinho aquela parte ali arredondada. O nylon dublado ele é bem maciozinho. Um material gostoso de trabalhar. E é super em conta. Depois dá uma olhadinha lá no site da JJ, fivelas. Vocês vão se surpreender. E tem tudo quanto é cor. Ó, faz assim bem bonitinho. Furra aqui com cuidado pra não furar. E aí nós vamos rebater isso aqui agora, tá? A gente vai fazer uma costura. Não precisa rebater aqui agora não, tá? Só essa parte aqui. Essa curva aqui e essa lateral. Ó, pessoal. Essa parte aqui de baixo, ó. A gente também vai passar uma costura bem na beiradinha. Só pra não ficar escapando, tá? Vai ficar assim. Aí, nós vamos agora pegar o desmatelaçado. Vamos achar aqui o meio dele. Dois lados. Na realidade, tem várias formas de você fazer, né? Cada vez a gente vai mostrando uma forma de fazer, ó. Ele vai ficar com essa diferença aqui, mas é porque ainda vai entrar o zíper, tá? Então, ó, você bota mais pra borda do lado arredondado, ó. A gente vai posicionar essa parte aqui de baixo, olha. Que tá sem acabamento. A gente vai passar uma costurinha, pé de máquina, aqui embaixo. Bem aqui no... No pique ali onde a gente achou o meio, tá? Ó, assim. Assim, tá? E aí, depois você vai trazer pra cá, ó. Que aí a gente vai fazer o fundinho aqui. Aí pode passar uma costura também de acabamento aqui. Você pode passar aqui também, mas aqui eu acho que o zíper vai cobrir isso aqui. Mas vamos passar na beiradinha, né? Que é pra deixar todo mundo costuradinho. E aqui, ó, a gente vai pegar e vai passar em cima da mesma costura, ó. Só pra ficar presinho também, tá, ó. E aí o bolsinho da frente já vai tá pronto, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos posicionar o nosso fecho. Eu fiz, olha, com corinho montana. Também da nossa parceira aqui do canal, JJ Fivelas, tá? Pespontei já, ó, não sei se dá pra pegar, mas eu botei, fiz com a linhazinha vermelha. Atrás, então, nem aparece. Mas é que eu acho que fica mais bem acabado, tá vendo, ó? E ele vai pegar mais ou menos aqui e a minha bicicletinha vai continuar aparecendo. Então, eu vou fazer, ó, ele vai ter que entrar aqui do outro lado, né? E aqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, eu vou ter que achar o meio da parte aqui contrária, ó. Da onde tá o bolso. Tá? Porque ele vai pegar daqui e vai, ó. Vou prender ele aqui, frente com frente, bem aqui no meio onde eu posicionei. Aí, ó, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Ele vai tá aqui, costurado. Aí, ele vem aqui, ó. E vai prender aqui. Então, é bom fazer essa simulação que é pra gente saber mais ou menos aonde vai entrar a outra parte do botão, tá? Então, ó, vamos fazer a costura aqui, frente com frente, tá, gente? Não esquece. Do lado oposto ao bolso. Faz uma costurinha aqui de segurança por enquanto. E aí sim, ó. Eu vou dobrar certinho. Deixa eu prender aqui, ó. Deixa assim um pouquinho folgadinho. E aí, eu vou apertar aqui, ó. Vai ficar a marquinha, ó. Da onde eu tenho que posicionar o outro botão. Vou furar aqui. Ele solta assim, tá vendo? Essa parte é a parte fêmea do botão. A parte macho, eu sempre gosto de botar na parte da alfa. Vai ficar aqui, ó. Aí, essa parte vem aqui dentro. Como um acabamento, ó. Esse botão imã, esse tem acabamento dos dois lados, tá vendo? Também é lá da JJ, tá? Eu já tô com o meu balancinho aqui. Já está com a matriz correta. Eu venho aqui, ó. Cada botão, gente, tem uma matriz, tá? Isso aqui é o investimento que a gente vai fazendo aos poucos, tá? Certinho. Mas é imprescindível, tá, gente? Adquirir porque, ó. Fica com o acabamento aqui dentro, tá vendo? Não vai danificar o celular. E prende, ó. Maravilhosamente. Tá? Tem também na JJ, tá, gente? Todo esse material que a gente precisa de ferragem, de metal, tem lá, tá? Bom, deixa eu soltar aqui agora. O que é que nós vamos fazer? Agora, pessoal, a gente vai posicionar a nossa alça, tá? Aqui tem uma dica, olha. Eu não tinha o mosquetão ouro velho, de dois centímetros, tá? Que eu precisava pra ficar todo mundo combinando. Aí, o que é que eu fiz? Aí, eu peguei, olha, um regulador. Tirei aquele araminho que vem aqui no meio. E já preguei a alça com aquela parte que fica presa aqui. Na carteira, ó. Eu vou posicionar já assim, tá vendo? Porque aí, quando eu desvirar, ela vai desvirar do lado certo, ó. Onde os rebites aqui, tá do lado certo. Porque esse rebite não é de acabamento duplo. Então, eu vou dar uma folguinha aqui, olha. De cima pra baixo. Esse vídeo vai tá cheio de dicas pra vocês. Eu não esqueci a etiqueta, não. É o que eu vou botar de uma forma diferente. Dois centímetros, tá? Eu não esqueci a etiqueta. Já fiz propositalmente. Que é pra ensinar uma forma pra vocês, quando vocês esquecerem a etiqueta. Como eu também sou danada pra esquecer. Passar uma costura aqui, ó. Bem na beiradinha também, por enquanto. Tá? Vai ficar assim. Eu vou colocar sempre essa alça pro lado oposto do zíper, tá? Então, o zíper eu vou pregar aqui agora. Aí, como é que a gente vai colocar, ó. Ó, pessoal. Acho que eu esqueci de passar a medida. Esse pedacinho aqui, ele tem dois por cinco. E aqui a alcinha, dois por trinta e dois, tá? Por que dois? Porque eu já compro a tira, né? Do corinho montana com dois centímetros. Tem várias larguras. Dois, dois e meio, três. Acho que vai até quatro. É só você escolher lá, tá? Na JJ Fivelas. Vou pegar o zíper. Lá também tem zíper, tá, pessoal? Vou colocar ele aqui, ó. Desse lado. Um lado só do zíper. De quarenta e dois centímetros. O outro lado, você usa pra fazer outra carteira. Mas é um lado só que a gente vai usar. E a gente vai posicionar o dentinho pra baixo, ó. Com o lado certo, tá? E aí nós vamos passar. Deixa um pedacinho, olha, sobrando tanto pra um lado quanto pro outro. Nós vamos passar ali uma costurinha. Vou trocar aqui o meu pezinho calcador, ó. Vocês já sabem que essa haste aqui é tudo na nossa vida, né? É a haste de engate rápido. Deixa eu ver se tá só ali certinho pra não quebrar minha agulha. Opa! Quase que arranca meu dedo. Certinho. Mas é uma maravilha, gente. Não precisa usar... Chave de fenda. Vou pregar aqui só pra não ficar saindo do lugar. E aí a gente vai passar essa costura aqui bem rente. Aos dentinhos do zíper, tá? Eu acho essa forma aqui de fazer essas carteirinhas, porta celular, mais fácil. Tem várias outras formas de fazer, gente. Aí... Aí é uma questão de... De qual que você se adapta melhor, tá? Ó. Vai ficar bem próximo aqui mesmo, tá vendo? Vai ficar assim. Agora a gente pega o nosso forrinho... E vai colocar a frente do forro com a frente do nosso trabalho, tá? Só que a gente vai costurar, olha, pelo lado da manta. Que é pra esse forro não repuxar... Não ficar sobrando. E a gente vai costurar, olha, bem em cima... Da costura que a gente acabou de fazer. Tá bom? Eu acho que o zíper fica mais bonito com... Esse pezinho de zíper. Então, quem puder também investir, vale a pena. Ó. Agora a gente vai passar o forro aqui pra trás. Vai puxar bem ele, ó. E nós vamos rebater aqui, tá? Igualzinho como a gente faz com uma necessaire, ó. Puxa bonitinho ele aqui. Deixa bem retinho. E vem rebatendo aqui. Rebatido, pessoal. Agora a gente vai colocar o nosso cursor, tá? Vou cortar aqui na diagonal, no lado dos dentinhos. Eu acho que fica mais fácil assim. E olha esse cursor que eu vou colocar, gente. Que escândalo. Olha a coisa mais linda. Já vem aqui com a mandala e o tassel aqui de pingente, ó. Também lá na JJ Fivelas, tá? Não esquece de usar o nosso cupom, PETBYCRISE. Porque você ganha 10% de desconto. Acerta, ó. Lateral com lateral, tá? Isso aqui é muito importante. Acerta ali bonitinho. E você entra com o cursor sempre do lado arredondado. Encaixou. Você fecha. Tá? Então, ó. Ainda vai ter mais esse penduricalho aqui. Vou tomar as coisas penduradas, mas eu gosto, gente. Então, acho que fica lindo. Ó. Agora, sem abrir o zíper. Não precisa abrir o zíper. A gente vai colocar pro lado avesso, tá? Vai empurrando assim, ó. Puxa aqui o forro. Pronto. Coloca, ó. A alcinha pra dentro. Já que essa alça é uma alça fixa, né? Porque eu não botei o mosquetão. Que é pra eu costurá-la certinho. Ó. A gente vai acertando aqui. Bota os clipses. Aqui, olha. A gente também vai botar bonitinho. Ó. Essa carteira é muito rápida de fazer, gente. Por isso que ela acaba... Você podendo cobrar um preço mais em conta. Porque você faz rápido e ela não gasta muito material. Aqui tá um pouquinho maior o forro. Mas não tem problema. Nós vamos costurar essa lateral aqui. E aqui. Aqui já tá costurado. Costurado não. Já tá inteiro. E aqui a gente vai deixar ele todo aberto. Que é pra desvirar. Fica melhor pra desvirar com ele todo aberto, tá? Então vamos passar uma costura pé de máquina. Aqui e aqui. Ó, pessoal. Eu já tô cortando aqui esses biquinhos. Pra não ficar muito grosso, né? Senão depois não desvira legal. Aí agora a gente vai abrir aqui o nosso zíper. Prontinho, pessoal. Já consegui abrir aqui, ó. O meu cursor do zíper. E agora vamos trazer tudo aqui pra fora. Aí eu amo jeans com vermelho. Acho que fica uma combinação maravilhosa. Aqui a gente puxa bem, olha, pra ir acertando. Tá vendo como fica mais fácil, ó. Quando o forro tá todo aberto. Porque é muita... Muita costura. É detalhe. São as coisas que a gente vai botando pra enfeitar. Vai deixando tudo muito grosso. Aqui eu vou ter que empurrar. Com a tesoura. E aí, pessoal, o legal nessa hora é ir no ferro, né? Pra dar uma sentada. Deixar essas costuras mais... Molinho, ó. Pra gente desvirar, tá? Eu não quero furar meu material de jeito nenhum. Aqui também. Pronto. Agora a gente vai fechar aqui, ó. Bota assim, coisa de meio centímetrozinho pra dentro. Assim. E passa uma costurinha reta aqui. Olha, gente. Coisa linda que já tá ficando. Agora eu vou ensinar pra vocês o truque. Pra vocês botarem a etiqueta quando vocês esquecerem. E caso seja, né? Esse tipo de etiqueta assim, ó. De sintético. Vocês sabem que quem faz a minha etiqueta, né? Ó. Essa de sintético. Etiqueta Skika Abude. Tá? Tanto a etiqueta de sintético, quanto de MDF. A plaquinha de acrílico. Os puxadores de cursores. Tudo é ela que faz aqui pra mim, tá? E você também sendo minha inscrita ou minha seguidora lá do Instagram. Você também tem 5% de desconto. Então é só entrar em contato com ela. Com a Hélida ou com a Kika. E mencionar que é minha inscrita aqui do Ateliê Fizipet. Da Cris, tá bom? Olha, eu vou colocar o rebite normal. Como se eu fosse colocar mesmo na minha peça, tá? Pra fingir mesmo que eu não esqueci. Esse rebite piquititinho assim, ó. Pra etiqueta. É o de meia. Algumas pessoas me perguntam. Ele é tão pequenininho que às vezes ele é até difícil mesmo de manusear. Pronto, encaixou. Eu vou apertar ele aqui, ó. No balancinho. E ele vai ficar com a carinha, ó. Que fica sempre. Tá vendo? Aí, ó. Segredinho. Você vem aqui com a cola de contato. Ou se você não tiver, pode ser também aquela cola instantânea. Também serve. Aqui eu vou ter que esperar um pouquinho ela secar. Eu vou passar em todo ele. Principalmente nas gordinhas. Mas como é cola de contato, eu tenho que esperar uns 3 minutinhos pra ela secar. Senão ela não vai colar. Ó. E aí depois eu venho aqui e vou colar ela aonde eu quero que ela fique. E ela vai aparentar como se ela tivesse sido rebitada mesmo na hora certa antes de eu costurar. Tá? Então fica essa dica bacana aí pra vocês. Eu vou esperar ela secar, vou colar e volto já com ela prontinha pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Coisa mais linda. E olha, a etiqueta aqui, ó. Alguém diz que não foi rebitada? Tá vendo? Fica mais essa dica aí pra vocês. Olha, se esqueceu, você cola que ela fica tão linda quando estivesse rebitada, ó. Eu botei aqui o celular do meu filho. É menor que o meu, mas cabe também esses celulares maiores, tá? Ó. Fica uma graça. Uma graça. E aqui uma bolsinha normal que você pode colocar documento, dinheiro, um cartão, ó. E cheia de charminhos, tá vendo? Com o tassel, com a alcinha, as ferragens que super valoriza a peça. eu amei. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha bacana aí pra mim. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Fala pra mim de onde você tá assistindo esse vídeo. Eu tô amando saber até onde nossos vídeos estão chegando. e a gente já tá chegando pertinho dos 100 mil, gente. Então, vamos lá. Me ajuda aí pra gente chegar logo nesse 100 mil que vai ter mais surpresa quando chegar a 100 mil inscritos. Tá bem? E pra você que gostou dessa peça, ela vai estar disponível tanto no nosso site quanto na plataforma do Shopee, que agora também a gente tem lojinha lá. Tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri